Opa, 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 para o trem, para o trem. Essas duas entrevistas do Renato e do Klaus Câmara, o executivo de futebol do Grêmio, ontem em Pelotas no Bento Freitas, logo após a vitória gremista. Hoje pela manhã o Grêmio confirmou oficialmente no seu Twitter, a gente já mostrou aqui na abertura do programa, o Thiago Neves. Mas o Diego Souza, segundo o Klaus Câmara, está ainda num processo mais atrasado. Estava ontem num processo mais atrasado de avaliação. E parece que não há um consenso do Grêmio na contratação desse jogador, JB. O Renato quer o Diego Souza. O Renato já contratou, né? E chegou a dizer na entrevista que, ó, eu gostaria de jogadores mais jovens, mas não tem no mercado e eu preciso do Diego Souza, então, porque é melhor. Ele falou o seguinte, eu falo aqui dentro, é melhor errar tentando do que não tentar. Eu não tenho jogador, pelo menos eu tenho o Diego Souza. Só que Romildo balançou. O presidente Romildo disse, tá, Renato, então vamos. Os vice-presidentes, eu conversei com alguns, não querem de jeito nenhum liberar a contratação. O Diego Souza, isso. Quem é que vai vencer a queda de braço, o Renato ou os vice-presidentes? Tem dois impensílios, né? O conselho de administração, a maioria é contrário, como disse o João Batista Filho. Isso não define se a maioria dos votos é o contrário. Mas tem mais um detalhe aí, o Diego Souza insiste ainda no segundo ano de contrato, né? O Diego Souza, do outro lado, ele está sentindo o seguinte, pô, o Renato que, entre aspas, comanda o Grêmio, ele quer que eu vá. Então, qualquer proposta que eu faça, o Renato vai me bancar. É mais ou menos isso que está. O Diego Souza quer dois anos de contrato. Merenguete, tem uma declaração do Renato ali, que eu acho que a gente tem que repercutir aqui. Porque, desculpa, não é assim. Todo mundo fica falando, Renato, tu recupera jogador, tu não recupera e tal. E é óbvio que nós colocamos aqui, por exemplo, Bolanhos, me ajuda aí, Mike Arroio, o próprio Tardelli, o Bressan, o André. E o Renato pega e diz assim, ah, tem jogador nessas listas de vocês aí, porque não é culpa minha. Espera aí, isso é o legítimo, eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Porque assim, quando ele recupera o jogador, eu recuperei. Quando ele não consegue recuperar o jogador, é porque o jogador não quis. Ah, bom, mas daí eu sou técnico do Grêmio. Por exemplo.